Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje é um sábado e por que eu resolvi gravar esse vlog? É um sábado que eu estou doente, eu passei a semana meio que gripando, sabe? Eu odeio o inverno e não é à toa, eu passo praticamente metade da estação zoada. Minha garganta inflama, meu nariz começa a escorrer, eu fico cheia de catarro, minha voz fica mais anasalada que o normal, é um porre. E ontem o Márcio e o Edu fizeram uma festa no apê deles e eu bebi, bosteou tudo de vez, hoje eu acordei péssima. Vou deixar algumas imagens aí da festa que eles fizeram na casa deles. E aí eu tinha combinado com eles que hoje eu iria lá pro apartamento deles, hoje é sábado, mas o Tietê foi trabalhar. Só que eu acordei muito péssima, eu peguei e mandei mensagem pra eles e falei gente, eu acordei muito péssima, não sei se eu vou conseguir ir, daí o Edu pegou e mandou mensagem, cara, o que é que a gente vai aí te levar remédio? Aí a gente leva os doces, que sobrou muita coisa e tal, e eu peguei e pensei, não, peraí, eu vou tomar banho. Enfim, comecei a me sentir ótimo e combinei com eles, vem aqui em casa, vai, vem aqui em casa. E daí vamos gravar vários vídeos, né, quero gravar vídeo pro canal e tal. Só que daí, beleza, ficou combinado isso, daí eu tomei banho e eu saí do banho muito mal. Eu mandei mensagem pra eles e falei, gente, abortar planos. Não vamos gravar vídeos, eu estou péssima, não quero me arrumar, não quero me maquiar. Só vem aqui em casa, só vamos assistir filme, comer pipoca, qualquer coisa. Aí eles falaram, ah, Carol, você não quer adiar, já que você está se sentindo mal, não sei o quê? Aí eu pensei e falei, não, não vou adiar, é sábado. A gente só tem um sábado por semana, quatro sábados no mês, pra terminar de cagar. Desceu pra mim. E, gente, quando desce pra mim, é o fim do mundo. Quando eu fico de chico, não é só o sangue que sai pela minha periquí, tudo. Sai a minha vontade de viver, sai a minha alegria. Eu vou fazer esse vlog inteiro de pijama. Eu vim mostrar pra vocês, pra motivar vocês. Vocês sempre falam pra mim, ah, Carol, você alegra os meus dias. Quero mostrar pra vocês que não é sempre que eu estou bem. Hoje é um dia que eu não estou nada bem, eu estou péssima. Mas não vamos deixar abalar nosso psicológico, sabe? Se você estiver se sentindo mal, não deixa a sua vida girar em torno disso. Não deixa a sua vida girar em torno da sua TPM, girar em torno da sua gripe. Quando uma segunda-feira, deixa. Mas não deixa no final de semana. Meu marido foi trabalhar, mas daqui a pouco ele está em casa. Agora são seis horas da tarde. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Espero que vocês gostem. Olha aí, o Márcio e o Edu chegaram carregados de coisas. Porque eu emprestei algumas coisas pra festinha deles. Eles trouxeram doce. Olha o doce aí, ó. Olha que delícia. Olha isso, amor. E a minha casa estava uma zona, então eu fiquei arrumando aí. Quando eles chegaram, porque antes deles chegarem eu tinha ficado realmente o tempo todo deitado na cama. Eu acho que se eles não chegassem em casa, eu ia ter continuado deitado na cama até o dia seguinte, né? E olha aí, ó. Vou tomar o meu remedinho, resfrenol. A primeira refeição do dia. Não, tô brincando. Não é a primeira, mas é a principal. E eles trouxeram energético pra mim. Olha só, o tsunami. Parece com o meu nome. Aí, aí, batei no papo e tal. Maria Mole, eu amo. Maria Mole, gente. Quem mais gosta de Maria Mole, gente? Maria Mole é tão gostoso. Mas ela tem um formato meio pornográfico, né? Olha que coisa pornográfica. Meu Deus do céu. A gente quer descer com o cobertor pra levar lá pra sala. E a gata não sai de cima. Gata! Sai! Só a gata. Olha, ela vai. Mano. Ela é pesada, né? Aê! Não, sacode. Sacode na janela lá. Dá uma sacudida na janela. Gente, olha o que tinha debaixo do meu travesseiro. Porque eu tenho que dormir com isso daqui pra soar o nariz. E eu tenho que deixar escondido a gata e a gata come. Eu vou passar daqui pra você. Uma mágica. Que mágica? Tem ela aqui, né? Ah, já sei. A mágica que você aprendeu com o TT? Ah, eu nem aqui, ó. Ah, aham. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso, Márcio. Limpa a janela com o meu cobertor. Olha, o Márcio tá passando o meu cobertor no chão. Coisa larga. Tá limpando a janela. Só falta você falar que agora você vai se cobrir com ele. Agora que sujou mesmo. Não, não foi. Não, mas já tá toda fodida. Nossa, adorei. Bonita. Pegada. Agora tem que pegar esse travesseiro. O Márcio, pega. Você vai deixar a pessoa doente pegar? Eu não tenho forças. Toda a minha força tá saindo pela minha periquita. Gente, cuidado aí da escada. Ai, precisa me sobrar dinheiro lá pra botar corrimão aqui, né? Eu preciso parar de viajar e terminar minha casa. Porque viajar não leva nada. Agora vamos tirar essas almofadas daqui. Você puxa a chese aí. É uma pessoa doente, ó. Já tô carregando a almofada aqui. Eles deixam uma pessoa doente fazer serviço aqui, ó. Gata. Gata, sai! Sai! Sai, gata. E, gata? Vem aqui, ó. Vem. Vem. Não tô vendo você. Não tô vendo aí. Ó, gata, ó. Vem aqui, ó. Essa gata tá tirando. Vem aqui. Tudo dá mais trabalho pra arrumar por causa da gata, né? Ela não se contenta de só ficar olhando. Ela tem que subir e cagar todo nosso trabalho. Olha isso, ó. Tudo jogado fora o serviço. Mas a gente conseguiu arrumar. Eba! Uhul! TT chegou! Gente, é assim que o TT vai trabalhar de sábado. De chinela. Chinela. Patrão é foda. Leva do jeito que quer, né? Tá melhor, TT? Não! TT, a gente tava esperando você pra decidir o que que a gente vai comer. Passa pra conseguir lutar. Eles tão falando de Pokémon. E aí, sai, tipo... Choca um ovo lá. O evento vai acontecer daqui uma hora. Sai, pô, gata. Você vai falar do Pokémon. Tá aí, quando eu irritava pegar ele. Ah, então vamos. Eu tenho que pegar minha Pokestop de hoje. Eu tenho que pegar minha Pokestop de hoje. A gente podia ir, eu já pego. Mas a gente podia ir Old. E eu não vou tirar meu pijama. Tem a menor chance de isso acontecer. Eu acho que se a cara não vai tirar essa roupa aí, vai dificultar total. A gente vai sair pra fazer isso e pede comida. A gente pode comprar no caminho, é mais rápido do que entregar. Olha, olha a coisa linda! A nenê tá no colo. Oh, meu Deus. Ela fica quietinha no colo, gente. Ela adora um colo. Olha isso. Ela não tenta sair, ó. Quer beijar o papai ainda. Vai derrubar ela, Lester. Tá achando que é a gata. Meu Chico. Eu senti fazendo assim, ó. Vocês mulheres me entendem. Um X-frango, bacon, sem salada e sem maionese. Mais alguma coisa? E um X-Egg. Só que no X-Egg, você consegue tirar a carne e colocar mais queijo? Como assim? Sim. O X-Egg, o lanche, eu queria ele sem carne. Só tipo pão, ovo, salada e queijo. Tem como? Eu passo pra retirar daqui a pouco. Tem batata frita? Ai, desculpa. E tem também uma porção de batata frita. Com cheddar, bacon, bacon e cheddar. Você não ouviu o meu pedido e você tá aí. Você pediu cheddar, bacon? Na batata? Não. Então, a gente tá falando que que é isso. Mas eu não ouvi isso em nenhum momento. A Carla até falou. Você falou? Falei. Falou. Ah, foda-se. Só o Bárcio queria mesmo? Não, você queria. Você falou assim. Só o Bárcio queria. Só você queria. Só você queria. Deixa eu contar aqui o que a gente decidiu fazer. Ao invés de pedir aqui em casa o lanche, a gente decidiu pedir na lanchonete e ir lá buscar porque vai mais rápido. E daí eu aproveito pra pegar uma Pokéstop que eu não peguei hoje. Isso, do jogo Pokémon. Isso mesmo, gente. E eu vou de pijama mesmo porque eu não sou. E a gente decidiu levar a gata. Não, esse aqui é o Edu. A gata aqui, ó. Ah, hoje é sábado. A gata também merece ser divertida. Gata. Gata. Não é caro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Paramos no posto pra abastecer, gente. E a gata tá causando. E o Tietê fechou todas as janelas pra gata do... E a gente tá morrendo cozido. Tá tudo bem, gata. Tá tudo bem. Estamos no posto, gente. Tá tudo bem. E a gata tá louca. Tá tudo bem, amor. Tá tudo bem. Quem vê pensa, morde, né? Quem vê pensa que morde. Ainda bem que ela não tem bafo. Ainda bem que ela não tem bafo. Ai, chegou papai. Chegou, papai. Vamos! Eba! E a gente passou lá no apartamento dos meninos. Eu não filmei porque a gata tava causando. Mas eles pegaram o bolo que eu tava com o lombrico, ó. O Márcio pegou o doce de banana pra mim, que você tinha comido. Aí ele me obrigou a filmar, porque é pra eu não queimar o filme dele, pra mostrar como ele me ama. E olha o bolo de fubá, gente, que delícia. Arrumando as coisas na mesa aí, pra gente jantar. Já comi um pedaço de bolo, tava morrendo de fome. Come batatinha também. Olha aí os nossos lanches. O lanche sem carne foi meu. Eu não tava com vontade de comer carne. Peguei só ovo e queijo mesmo. Bem gostoso. Aí, ó, o meu. E batatinha também, né? Pra completar. Comemos. O TT foi tomar banho. Que horas são? Nove e vinte. O Márcio tem balada pra fotografar hoje. Você vai saber que é umas onze e meia? É, no máximo. Estamos fazendo a pipoca agora. E o TT tá lá do sofá, escolhendo o filme já? E daí a nossa noite foi assim. A gente ficou comendo pipoca, na preguiça mesmo. Tava todo mundo podre. Porque a gente tava na festa ontem, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então ficamos um tempão. No final a gente nem colocou filme. Ficamos assistindo canais no YouTube. O TT adora assistir esses canaizinhos que tem comédia. Várias compilações de vídeos engraçados e tal. E aí a gente ficou lá se divertindo. E foi assim. Mesmo se for pra não fazer nada, pra ficar na preguiça mesmo, sempre é melhor quando você tá com os amigos. Acaba ficando diferente, né? Sair da rotina e tal. Sempre eu acho muito importante você preservar amizades e tá junto desse jeito aí mesmo. Mesmo sem fazer nada. Tão gostoso. Deu a hora do Márcio ir, que tem que fotografar. E o Edu vai também, que o Edu também está morto. A mochila do fotógrafo. Todos os equipamentos aí. Um milhão de reais. Look doente. Doente de tempero. Dá uma rodadinha. É um look enfermo. Oi, olha. Vai. Com o pretinho básico no fogo. A casa no reboco, que foi motivo por uma hater me xingar, ela falou que eu era pobre porque minha casa tava no reboco e tava na hora de eu deixar de viajar pra terminar a casa. Esses haters são foda, né, Tetê? Tetê de pijama. Você tá com frio, Tetê? Não. Tetê não sente frio nunca, mano. Nunca. Tchau. Tchau. Tchau.